E o computador parou? Nexus TI é a solução. Profissionais qualificados e agilidade no atendimento também em TAPES. 9-8202-4666. Atendimento também pelo WhatsApp. Precisou de assistência técnica com o seu computador? Nexus TI resolve. O buraco localizado na calçada da Avenida Getúlio Vargas, junto à ponte sobre a Sanga da Charqueada, foi tapado recentemente. No local, Saibo foi aplicado com o objetivo de minimizar o problema que trazia riscos para os pedestres, principalmente para os que transitavam à noite. Mostrado por nossa reportagem no ano passado, o buraco estava aumentando, possivelmente em virtude da erosão do solo. Com a medida tomada, pelo menos o risco foi minimizado.